Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de This World of Mine, Stories, The Last Broadcast, e tem um homem preso na loja de brinquedos, é verdade. Nós fomos lá na última noite do último episódio. E a gente falou com o cara que estava embaixo dos escombros, sei lá. E o Malik está doente, porque eu esqueci de botar lenha no aquecedor. Tenho medo de que o Malik não esteja melhorando. É, foi culpa minha. My bad. Então vamos dar para ele um medicamento estoterápico. Se não funcionar, a gente ainda tem o medicamento de verdade. Esse aqui às vezes funciona, às vezes não. Malik vai comer. Esma vai comer. E a gente não teve a interação de conversar com o Malik ali para... Para ver se ele consegue ajudar o cara que estava preso. Porque a gente ainda precisa salvar o cara lá. Não tinha como salvar o cara. A gente consegue fazer um cigarro. Aliás, fazer quatro. Ou fazer oito. Vamos fazer oito. Isso deve dar uma ajudada no humor da Esma. Enquanto isso, o Malik escuta ali. Depois a gente pode quebrar um armário desse. Também que a gente ainda tem três consumíveis. Três combustíveis. Nossa, a armadilha ainda está... Pegando carne. Ainda não... Não rolou. Fazer o seguinte. Depois a gente termina isso com o Malik. Vamos logo... Pegar lenha aqui. Porque a Esma tem bastante coisa para fazer. Onde mais a gente pode quebrar? Aqui tem um armário. Eu não quero quebrar tudo. Porque eu quero deixar alguma coisa de emergência. Aqui tem mais uma cômoda. Então vamos... Tentar não gastar mais... Mais nenhuma dessa lenha que a gente tem. Porque... Opa, a gente pode fazer a melhoria do fogão. Eu acho válida. O fogão passa a gastar menos combustível e menos água. E a gente economiza recursos se a gente for ficar aqui por um bom tempo, né? Mas enfim, eu vou deixar esses móveis aqui. Para a gente ter algum... Alguma madeira caso alguma coisa dê errado. Então isso aqui foi o que a gente ouviu da última vez. Alguém está preso no porão da loja de brinquedos que desabou. Vai ser necessário a ajuda de várias pessoas para remover os escombros. Alguém o ajude, por favor. Espero que alguém tenha ouvido o nosso pedido de ajuda e salvado aquele homem dos escombros no porão. Se um ajudar o outro, vamos conseguir manter nosso senso de humanidade. Também tem a chance de o exército chegar lá e matar o cara. Só porque foi a gente que pediu ajuda no rádio, né? Coitado. Espero que alguém venha ajudá-lo. Sozinho no escuro, sem comida nem água. Seria um jeito horrível de morrer. Seria mesmo. E nós vamos para lá ver o que vai acontecer com o cara, né? Óbvio. Malik vai fazer uns cigarros aqui. Não sabia que dava para... A melhoria do laboratório de ervas faz com que a gente produza medicamentos. Mas a gente não tem um misturador. Enfim, o Malik pode fazer alguma coisa útil com o tempo dele. Ou pegando neve, ou vendo aqui a serralheria. Para ver se a gente consegue mais algum upgrade. Ou, de repente, fazer alguma coisa que a gente esteja precisando. Mas eu acho que a gente não está precisando de nada. A gente poderia ter o capacete. Mas... A gente não tem um capacete danificado para reparar. Fora isso, tudo aqui em cima a gente não precisa. Misha eu não quero. Armas eu não quero. Dá para consertar todas as armas quebradas. Colete a prova de bala, capacete. Recarregar cartucho. A gente também não precisa de munição. Então a gente não precisa fazer o upgrade da serralheria por enquanto. Aqui a gente pode pegar mais um pouco de neve. Eu sei que a gente ainda tem neve aqui. Que a gente não ferveu ainda. Mas... É arrumar alguma coisa para o Malik fazer. Se a esma ficar recuperada aqui, eu vou cavar mais lá. Deixa eu ver o upgrade aqui do... Do jardim. Eu acho que a gente pode plantar vegetais no upgrade. Mas eu não tenho certeza. Cultivar legumes usando água e fertilizante. É. Só que a gente não tem a lâmpada de calor. E falta um monte de recursos. Então agora sim, definitivamente... O Malik não tem mais nada para fazer. E a esma acordou. Então vamos cavar mais. Só que antes de cavar... Deixa eu passar aqui para ver se a gente tem outro upgrade. É, falta só componentes e madeira. Que ainda tem bastante no depósito. E ainda tem bastante lá na loja de brinquedos que a gente foi no último episódio. Então provavelmente a gente vai conseguir isso aqui muito em breve. Deixa eu botar um fogo aqui porque... Vai que a gente piora, né? A gente não tem o termostato. Quanta água a gente tem? Nenhuma. Então já vamos fazer um filtro de uma vez. A gente ainda tem comida enlatada, mas... Em algum momento a armadilha vai pegar... Vai pegar carne para a gente. E eu vou... Evitar gastar a comida enlatada. E vamos lá cavar a pedra aqui. Cavamos mais um quarto. Muito bom. Ok, Malik vai dormir na cama. Para ver se... Passa a doença. E a gente obviamente vai coletar novamente... Na loja de brinquedos, né? Bom, eu acho que tinha... Alguma coisa para usar com o pé de cabra. Numa das portas atrás do cara preso. Eu acho que a gente não vai precisar de par. Mas se bem que aquele monte de entulho pode... O jogo pode deixar um entulho para a gente ter que cavar. Então eu vou levar tudo de novo. Infelizmente. E definitivamente... Armas e munição. Porque eu tenho o pressentimento que o exército pode ter vindo aqui... Matado o cara e querer fazer uma armadilha para a gente. Não vejo ninguém. Também não tem nenhum ícone. Aqui o chão ainda está fechado. O cara sumiu. Ah, cavaram um buraco aqui. E o cara sumiu mesmo. Ok, vamos checar o resto das salas. Para ver se a gente está realmente sozinho aqui ou não. Tem ninguém aqui. Então parece que salvaram o cara. Muito bom. A gente pode coletar tudo. Uma bicha, sete águas. Eu meio que gastei aquele filtro... Fiz aquele filtro à toa, né? Mas como é que eu ia saber? Aqui a gente pode quebrar com o pé de cabra. A gente não precisa gastar... A bicha. Espero que tenha alguma coisa bem útil aqui. O misturador! Agora a gente só tem que decidir onde a gente vai usar, né? Porque pode ser no jardim. Mas também pode ser no... Vixe, eu não sei mais o que podia ser. Mas podia ser mais de uma coisa. Bom, fora isso, todos os nossos itens estão aqui, né? Exatamente. Não deixei nada aqui em cima. Eu vou só dar uma última olhada na casa. Porque... Vai que tem acontecido alguma coisa aqui, né? E tem alguma coisa para a gente investigar. Porque, obviamente, o cara fugiu. Ou... O cara foi resgatado. Não tem nenhum sinal de combate. Não tem nenhuma lupinha nova para a gente... Para a gente ver, né? Aquela ali... A gente já tinha visto antes. É, essa aqui a gente também leu no último episódio. E esse aqui também. E para cá também não tem nada novo. Ok, vamos embora, então. Não tem nada de diferente no mapa. Apenas o cara que sumiu. E eu realmente espero que ele seja do bem. E que ele tenha sido salvo, ao invés de morto. Ok, o que que a gente vai levar? A gente pode levar a água. Água é importante. Fertilizante é importante, mas é só um, né? Vamos levar o medicamento. Porque eu usei um no... Eu usei um no Malik. Pode ser que não tenha funcionado. E infelizmente a gente não vai poder levar muitas... Muitos materiais para a gente melhorar a nossa base. Mas eu prefiro me prevenir e levar a medicação. E a água. Do que... Tentar pegar um monte de item e o Malik piorar. Toda vez o Malik fala aquilo ali. Alguém ajuda eles? Eles quem? É, o Malik ainda está doente. A gente consegue... É, não tem como a gente medicar o Malik. Então eu vou colocar a Esma... Para descansar de uma vez. Porque... Só falta... Uma vez de trabalho aqui. Um turno de trabalho, vamos chamar assim. Para a gente abrir aquele lugar ali embaixo. Então a gente vai escutar. Ver se tem alguma notícia nova. Ver se a gente descobre quem salvou o cara. A nossa armadilha ainda não pegou nada. Está demorando esse trem, hein? Já tem o que? Três dias? Está quase acabando. Não rolou nada. Aparentemente não rolou nada. Mas vamos ver. É, não tem nenhuma transmissão nova. Eu não sei por que que... Isso aqui não está ficando branco, né? Porque a gente já... A gente já viu essas duas mensagens antes. Talvez a gente ainda não tenha... Investigado em algum lugar para... Liberar as mensagens, por assim dizer, mas... Eu não sei aonde. Ah, o misturador podia ser usado. Eu acho que... Ou aqui no jardim. Ou nesse, né? Para fazer medicamento. Tomara que melhorem em minha perna. E que tudo volte ao normal. Será que alguém vai melhorar a nossa perna? Esma acordou. Vamos direto lá. Caval pedregulho. Malik parou para... Fumar um cigarrinho. Que a gente ainda tem... É, ainda temos. Então o misturador é realmente aqui. Para fazer medicamento. Aliás, a gente pode usar o misturador aqui para fazer medicamento e baseado. Ou a gente pode usar o misturador lá para fazer... Para produzir legumes. Particularmente, eu não sei o que mais vale a pena. Porque o baseado a gente pode trocar, vender com o cara. E, entre aspas, comprar comida. E o legume lá a gente só vai... Comer, né? Talvez eu faça o upgrade no baseado. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Porque finalmente abrimos esse local. Podia ter um capacete aqui. Para melhorar a nossa defesa. Ou o termostato. Mais comida. Mais cigarro. Mais fertilizante. Ok. Já valeu a pena isso aqui. Colete danificado. O capacete danificado. Ok. Então vamos preparar a Esma. Para a próxima noite. Ela vai comer aqui. E trocar de lugar com o Malik. Só que antes ela vai ter que dar comida para o Malik também, né? Tem que dar tanto remédio quanto comida e... Vou ter que botar lenha lá no aquecedor também. Bem, eu acho que vai ser mais prudente se a gente passar uma noite indo em algum lugar que a gente já foi. Enchendo a bolsa de suprimentos. Para fazer tanto o upgrade aqui no... No aquecedor. Se bem que o do aquecedor precisa do termostato, né? Eu tinha que anotar essas coisas em algum lugar para não ficar perdido. Mas eu nunca anoto. E não tem nada que a gente possa cozinhar. Esse é o baseado de baixa qualidade. E a gente também não pode fazer cigarro. É, a gente tem que achar um termostato para isso aqui funcionar. Senão a gente vai ficar gastando muito combustível. Deixa eu ver se a gente consegue fazer... Um upgrade no... No capacete. Ah, a gente consegue. Vai ser mais um item para eu levar por aí. Mas eu acho que vale a pena. A gente pode... Ferver uma água. Se bem que a gente pegou água. Hum. Eu não acho que a gente consiga... Fazer o violão. Mas a gente pode tentar. É, o Malik não tem mais nada para fazer. Zero atividades. Já são seis e meia e a Esma está cansada. Mas pelo menos a gente abriu ali. E agora tem mais dois... Dois negócios de lenha ali para a gente... Quebrar se a gente precisar também. Ok. Vamos terminar o dia. Então para onde a gente vai? Um dos locais novos? Ou pegar mais recursos? Eu realmente... Prefiro pegar mais recursos. E aí a gente joga mais um dia nesse episódio. Eu acho que vai valer a pena. Então o Malik vai dormir na cama. E a gente vai na loja de brinquedos. Porque... Tinha bastante coisa lá. Vamos sem nada. Só falta agora que eu não estou levando item nenhum. Aparecer um inimigo aqui para me ferrar, né? Mas eu acho que não vai ser o caso. Álcool puro. A gente não pode usar o álcool puro. A gente só pode vender por enquanto. A gente pode pegar as peças aqui. Porque a gente gastou algumas para fazer o capacete. E tem um fertilizante. Eu vou levar o fertilizante. Eu acho que o resto pode ficar. E só por curiosidade eu vou dar uma olhada lá. Para ver se apareceu alguma coisa aqui. Porque eu realmente estou intrigado. Para onde o cara foi? É, não tem mais nada aqui. A gente não precisa gastar. Gastar tempo nessa noite. Enchemos a bolsa. E eu acho que a gente nem precisa mais voltar aqui, né? Porque... O que sobrou de item ali... É... É meio situacional, né? Um pouco de munição. Um chipzinho daquele. Fragmento de arma. Sobrou um pouco de madeira. Mas madeira a gente quebra na nossa base. Não descobri nada de útil. Não está dando para mexer a tela aqui. A Esma parece que ainda está comemorando. Ah, fomos atacados. Que beleza. Coisas foram roubadas. Madeira. Roubaram o meu medicamento. Aí não. E roubaram o cigarro. Ô louco. E uma água. Que beleza. O Malik está cada vez pior, né? Putz, roubaram o... O medicamento que eu não estava querendo gastar por enquanto. Bom, vamos... Bom, vamos... Vamos curar o Malik. E dar comida. Mas foi muito ruim. Os caras levaram o... Ah, que droga. Levaram o remédio. A nossa armadilha ficou pronta. A gente ainda não tem o termostato. Deixa eu ver. A Esma precisa comer e depois dormir. O Malik pode pegar a armadilha lá. Será que a gente consegue fazer o upgrade para produzir medicamento agora? Porque se a gente puder, eu vou ter que voltar lá no... Na loja. Vixe, espera aí que... O Marco está aqui. Porque se a gente fizer o upgrade ali, a gente consegue... Produzir o medicamento que roubaram da gente. Eu só preciso do álcool puro. E a gente já sabe que tem álcool puro lá na loja. Ei, tem notícias? Sim, não sei a fonte. Mas os cigarros estão muito fáceis de se conseguir. Os preços deles estão caindo bem rápido. Valeu. É bom saber. É realmente bom saber. Já que eles gostam de cigarro. Aham. Medicamentos. E o tabaco para fazer medicamento. Para fazer medicamento. Para fazer o cigarro. Eu acho que está na hora da gente vender uma escopeta aqui. E pegar tudo que a gente puder. Caramba. Ele não trocou uma escopeta por um medicamento? Bom, deixa eu colocar ali tudo que eu quero. Para ver se a gente consegue. Eu poderia comprar o tabaco para fazer o cigarro. Ao invés de comprar o cigarro pronto, né? Isso aqui também não seria uma má ideia. Para a gente dar uma economizada de madeira. Nem com o capacete. O que que eu posso vender? Que não é muito útil. A gente pode vender esse colete velho. Porque a gente tem um colete. Em bom estado. Talvez a gente possa vender a picareta. Porque a gente já quebrou tudo que a gente precisava quebrar na nossa base, né? Então tem por que ficar com ela. Caramba. A gente tem oito fertilizantes. Espera aí que eu botei bala demais aqui. A gente ainda fica com 15 balas. Consegue o medicamento. O curativo. Cigarro. E um pouco de combustível. É ok. Espera aí que eu esqueci de mandar o cara embora. E a Esma antes de dormir ela tem que tratar o Malik ali que senão vai dar problema. Porque ele já está levemente doente, levemente ferido. Daqui a pouco ele está gravemente um dos dois. E aí já era. Vamos colocar bastante lenha aqui no forno. No forno. No aquecedor. Tabaco e cigarros ainda estão disponíveis em Pogoren. Ainda é um mistério como isso é possível. Dentre as teorias estão contrabandistas, oficiais militares, corruptos e ajuda humanitária. Agora sim, a Esma precisa muito descansar. E o Malik meio que também. Vamos ouvir o rádio aqui, né? Porque nunca se sabe. Eu acho que eu vou terminar o dia de uma vez. Não tem mais nada para a gente fazer por aqui. A gente ainda não tem o suficiente para fazer upgrade em nada. Talvez a gente consiga fazer o violão, né? Mas eu não sei se tem por que fazer o violão. Enfim, vamos para a noite. Bom, não temos mais por que voltar na loja de brinquedo. Pelo menos não por enquanto. Eu acho que a gente poderia visitar um desses locais novos para achar alguma notícia para o Malik, né? Farmácia parece interessante. Pequena quantidade de medicamentos. Dois irmãos que moravam no primeiro andar gerenciavam uma farmácia famosa por lá. Talvez valha a pena ver se eles ainda estão vivos depois dos últimos bombardeios. Se estiverem lá e possuírem suprimentos médicos, o Malik pode avisar ao povo que vai agradecer muito pela notícia. E aí... Pode melhorar o nosso humor, né? Então vamos coletar na farmácia. O Malik vai dormir na cama. E lá vou eu com todo o meu equipamento de novo. Parece que a gente está indo para a guerra e é exatamente isso que está acontecendo. A gente pode levar toda a munição. É, uma serra está bom. Vamos coletar. Nunca se sabe onde a gente vai encontrar o povo do exército, né? Querendo matar a gente. Ok, a gente pode usar isso aqui como nosso... Nosso armário. Ok, você vem comigo. Devagar, devagar, devagar. Devagar. Não sabemos se... Os irmãos estão vivos. Isso, Esma. Entra gritando. Se o exército estiver aqui querendo te matar, ele te pega. Ok. Parece que tem alguém ali embaixo. Parece que a farmácia está com poucos suprimentos, como o resto da cidade. Não parece um diálogo amigável ali embaixo. É, Devor. Devor? Obrigado por apoiar nossa causa. Ajudar nossos irmãos e irmãs é nosso dever. Vida longa à República de... Vizena. Devor apoiando os rebeldes? Essa é nova. Tá, e aí? Eu vou ter que descer ali, né? Mas não tem como descer. Bom, até tem por aqui. O problema é que a porta deve estar aberta. Não, tá fechado. Vamos olhar. Pare de ficar paparicando esses rebeldes. Você está em perigo. Já avisei. Tá, e aí? Você só está falando qualquer merda para me impedir. Bom, na teoria, apoiar os rebeldes é bom, né? Vão invadir a qualquer momento. Eu não sei se eu deveria abrir a porta. Eu acho que sim. Olá, Esma. Pode nos dar um minuto? Precisamos terminar a nossa discussão. Pode esperar na outra sala? Com certeza. Quer que eu feche a porta também? Bom, vamos limpar aqui enquanto eles discutem lá. Ou será que eu deveria ficar espiando o que eles estão falando? Eu não quero pegar nada aqui porque pode ser considerado roubo. Eu não quero roubar nada deles. Porque afinal de contas eles não atacaram a gente. Uma da manhã. Opa. Deixa eu colocar... Essas coisas aqui. Mas eu vou ficar com o curativo. Caso a gente precisa... Caso a gente precisa sair correndo. Tá, e aí? O que eu faço? Eu roubo. Eu não quero roubar os caras. Fica escutando atrás da porta. Parece que o cara vai sair ali. Olá, Esma. Como você está? Esma, você deve ter ouvido a nossa discussão. É... Não. Não. Ouvi. Os militares estão prestes a atacar um esconderijo rebelde. Sim, seu marido precisa avisar todo mundo pelo rádio. Isso parece bem útil. Seu irmão discorda. Ele disse que isso pode colocar vocês dois em perigo. Se continuarmos em silêncio. Muitas outras pessoas vão levar a pior. Tudo bem. Eu falo com o Malik. Informação obtida. Muito bom. Deixa eu pegar umas coisinhas aqui, Lenk. Me ajuda aí. Coisas para investigar. Sempre muito útil. É muito pior do que eu imaginava. Quase não restou nada. Acho que nunca vi as prateleiras assim tão vazias. Ok. Então a gente conseguiu alguma coisa. E o mais importante é que a gente conseguiu a notícia para o Malik. Deixa eu ver se dá para a gente conversar com o cara aqui. Não está com humor muito bom. Você é a esposa do radialista, não é? Opa. É melhor ficar de boca calada. Senão pode dar ruim para o seu lado. Opa. É você está me ameaçando. Se os militares descobrirem quem delatou, vão matar a gente. E depois vão atrás de você e do seu marido inconsequente. Mas a gente meio que não tem escolha, né? É. Eu não quero pegar nada daqui porque tudo vai ser considerado roubo. E os dois podem nos atacar, né? Não estamos tão desesperados assim. Pelo menos não ainda. 4 e 20. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante que eu tenha deixado aqui. 4 e meia. Eu acho que a gente pode tirar essa peça elétrica e colocar componentes. E correr para a saída. Corre, 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 corre. Dilema de Esma. Eu ouvi alguém discutindo sobre um ataque iminente aos rebeldes. Podemos até alertá-los. Mas isso vai colocar o farmacêutico e o irmão dele em perigo. E para piorar, os soldados podem vir atrás da gente se eles descobrirem que nós ajudamos os rebeldes. Vou pedir para o Malik alertar os rebeldes sobre o ataque ao esconderijo. Assim eles vão poder reagir. Precisamos fazer todo o possível para evitar mais carnificina nesse lugar. Ou... Não vou falar para o Malik sobre o ataque aos rebeldes. É arriscado demais. Os militares podem se vingar de nós se a gente atrapalhar. Vou contar para o Malik sobre a falta de suprimentos na farmácia. Ih, rapaz. Então. O Malik é um cara bem... Para frente, né? Nesse esquema da luta aí. Ele quer... Dizer a verdade sempre para salvar o máximo de pessoas. Eu acho que a gente tinha que ir com ele. Porque aí o jogo vai ficar mais interessante também, né? Porque querendo ou não, a gente já tem o colete. Já tem o capacete. Tem arma. Então a gente conseguiria lutar contra alguns militares. O único ruim é que isso aqui pode talvez aumentar... A quantidade de ataques que a gente sofre na nossa base de noite. E aí a gente pode perder mais itens. Mas eu quero passar a mensagem para o Malik. Vamos salvar os rebeldes. Mas enfim, vou terminando esse episódio por aqui. A gente vai saber o que vai acontecer com a nossa decisão no próximo episódio. Então é isso aí. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.